Eu sou o Sargento Sobeck, vamos falar sobre dicas de segurança pública. Condutor, ao se aproximar da faixa de segurança, observe-se a pedestre em deslocamento. O pedestre sempre terá preferência. Dirija com cuidado, evite atropelamentos causados por falta de atenção. Lembre-se, nem todo pedestre é condutor de veículo, mas todo condutor é um pedestre. Em caso de não cumprimento das normas de trânsito, ligue para o fone 190 e informe o ocorrido. Assim você estará colaborando com a Brigada Militar na manutenção e na preservação da segurança pública.